Com esta medida, o Ministério do Turismo também quer ampliar o número de rotas no país, permitindo assim o maior número de cruzeiros no Brasil. Sobre este assunto, eu converso com o diretor da Secretaria de Políticas de Turismo, Ricardo Meixe. Boa noite, diretor. O Brasil já tem capacidade hoje para receber cruzeiros durante todo o ano? O Brasil é um destino que mundialmente está sendo reconhecido como pulmão verde na área dos cruzeiros. Nós temos uma costa excelente, nós temos uma população receptiva e nós temos hoje um potencial para receber cruzeiros durante todo o ano. Para isso, o Ministério constituiu um grupo de trabalho, um grupo de turismo náutico, que congrega outros ministérios e a iniciativa privada, a fim de viabilizar, ou seja, retirar obstáculos e entraves para que possamos desenvolver esse setor de modo adequado. O senhor me disse agora há pouco que mil novas marinas estão pretendendo entrar no circuito de roteiros de cruzeiros no país, é isso? Nós temos hoje um contingente de muitas marinas ou equipamentos de apoio ao turismo náutico, que através de uma resolução, uma portaria número 24, expedida pela Secretaria do Patrimônio da União, que também integra o grupo de turismo náutico, pretendemos agora regularizar a situação da utilização do espelho d'água. Com isso, com a regulamentação e formalização desses empreendimentos, nós poderemos fazer investimentos e trabalhos de capacitação, a fim de que nós possamos receber um maior número de turistas embarcados. Agora, essas cidades que são conhecidas no mundo inteiro, como por exemplo Rio de Janeiro, Recife, como que elas estão participando desse grupo de trabalho que trata da questão dos roteiros? Vários destinos participam do GT Náutico. Esses destinos estão se preparando cada vez mais para receber os turistas, não só pelos cruzeiros, mas também o turista náutico. Assim, a população será favorecida, porque os investimentos são de grande montante, e nós teremos aí condição de uma inclusão social, porque cada barco do exterior que fica em nosso porto, ele deixa aproximadamente 2 mil dólares por dia, na questão de mão de obra e provisionamento. Agora, o senhor ministro, agora há pouco, que por ano, vem aumentando no Brasil entre 20% a 30% o número de cruzeiros, de turistas que participam de cruzeiros no país. Essa perspectiva pode aumentar ainda mais com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas? Nós temos condições de ter os cruzeiros durante todo o ano no Brasil, e notadamente nos grandes eventos, como já foram utilizados em outras situações, como Atenas ou Sidney, nós poderíamos ter, assim, os cruzeiros colaborando, então, para a hospedagem desses turistas que chegarão para esses grandes eventos. E, assim, criando o hábito de novos turistas que venham percorrer a nossa costa, pois nós temos esse grande potencial ainda inexplorado. Agora, os portos do país, eles têm capacidade para receber esse maior número de turistas? Está ocorrendo uma sobrecarga nos portos do país ou não? É, esse é um problema pontual, pois nós temos poucos ainda as portos de embarque e desembarque, e temos a questão das escalas, destinos de escalas, que nós teremos de estruturar cada vez mais. Mas, como a incipiência deste movimento está entrando no Brasil nesse momento, nós temos condições, sim, num curto espaço de tempo, de termos maior número de destinos de escala preparados e maior portos com berços para a tracação desses navios de cruzeiro. Muito obrigado pela entrevista.